Oi gente, tudo bem com vocês? O meu nome é Clare e bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vim falar com vocês sobre o livro Um Lugar Só Nosso, da Maureen Blue. Gente, eu queria fazer um vídeo todo diferente pra falar sobre esse livro, só que não deu certo. Então vocês vão ter que me ver aqui com a mesma camiseta de sempre, com o mesmo cabelo lambido de sempre, pra falar sobre esse livro aqui. Esse foi o outro único livro que eu li no mês de maio, como eu mostrei pra vocês aqui no último vídeo que eu postei. E eu gostei muito dele. Eu falei um pouco sobre a minha experiência de leitura nesse vídeo de leituras que eu fiz de maio, que eu disse que eu já tinha ouvido muitas pessoas falarem mal desse livro, que não era tão bom, que era fraquinho e não sei o que, e que eu não achei nada disso, que eu fiquei procurando os defeitos que as pessoas viram e que eu não achei, e que por isso eu acho que se você tem vontade de ler algum livro, você sempre deve lê-lo pela sua vontade, pelo seu instinto. Foi o que aconteceu com esse livro aqui. Eu ganhei ele do Alisson, eu li ele logo após finalizar a leitura de Reino de Cinzas, que era o último livro de uma série muito longa que eu tava lendo. E foi uma leitura muito gostosa, apesar de ter um pouco de sofrimento também, um pouco de vidro, de ácido clorídrico. Eu sempre falo isso achando que todo mundo vai entender, né? Quando a gente fala que quer comer vidro, a gente quer, a gente tá sofrendo e quer comer um vidro. Porque se você comer um vidro não vai ser muito legal. Daí você vai, entendeu? Aproveitar o sofrimento. É uma metáfora pra remoer sofrimento, comer vidro. E aí algumas partes desse livro me fizeram querer comer vidro, mas não foram... Tá, foram... Foram algumas consideráveis. Mas calma, muita calma nessa hora. Bom, esse livro aqui é da autora Maureen Gu. A tradução é da Ligia Azevedo e ele foi publicado pela editora seguinte, um selo da Companhia das Letras, em 2020. Ano passado. O que acontece neste livro? Nós temos dois personagens principais, como vocês podem ver, parece a capa maravilhosa. Na verdade, cara, o que me fez querer ler esse livro foi a capa dele. A gente tem dois personagens principais, a Lucky e o Jack. E, inclusive, a narração é em primeira pessoa, alternando os pontos de vista dos dois. E os capítulos são alternados também, o que é bastante legal, porque a gente sempre vê os dois pontos de vista do que tá acontecendo. A Lucky é uma estrela do K-pop em ascensão e ela está em Hong Kong pro último show da turnê dela pela Ásia. E o Jack é um filho de imigrantes coreanos nos Estados Unidos, assim como a Lucky também. Só que ele mora em Hong Kong e ele tá lá fazendo meio que um estágio num banco, porque os pais dele querem que ele faça esse estágio no banco. Só que, na verdade, ele tá meio que enrolando, assim, porque ele não quer entrar na faculdade, porque ele sabe que ele vai ter que estudar o que os pais dele querem que ele estude. E quando, na verdade, a paixão dele é fotografia. E é por isso que ele trabalha fazendo uns bicos de paparazzi, por um jornal de tabloides, de fofocas, enfim, etc, lá de Hong Kong. Os dois personagens, eles são filhos de imigrantes coreanos, então tem essa questão da cultura coreana. Imagino que também tem a ver com a escritora Maureen Gu, ela provavelmente também deve ser filha de imigrantes. Tem toda essa coisa deles terem sido criados com uma bagagem de cultura coreana. E aí eu vou falar sobre isso já já. A Lucky, apesar dos pais dela viverem nos Estados Unidos, ela tem que viver em Seul, na Coreia do Sul, por causa da carreira dela como cantora de K-pop. E os dois são super novos, o Jack tem 18 anos e a Lucky tem 17. Então, assim, é um livro jovem adulto, garota de 23 anos, obcecada por ler livros com protagonista de 17. O que isso diz sobre mim? Não sei. Talvez eu esteja parada no tempo. Por que eu estou falando isso, gente? Não sei. Esse livro me fez questionar muitas coisas sobre a minha vida. O que não foi tão divertido. Porque o que acontece aqui? Os dois estão num ponto da vida deles que eles precisam decidir o que vão fazer no futuro, o que eles vão fazer na vida deles. O Jack, ele está nesse ano sabático, meio que enrolando. E a Lucky também, apesar de ela ser já uma estrela em ascensão do K-pop, e já ter uma carreira consolidada, ela está prestes a se tornar mais famosa ainda, porque ela vai fazer uma participação especial num programa de TV dos Estados Unidos. Isso vai fazer com que ela fique muito conhecida no Ocidente, não só na Ásia, que é onde ela é muito conhecida, né? E ela vai se tornar, literalmente, um fenômeno maior do que ela já é. Então, é um grande passo na carreira dela. E ela também se encontra no meio de um dilema sobre essa carreira dela de superstar. Ela sofre uma pressão constante e muito grande para ser uma figura perfeita e tudo mais. Quem conhece um pouco sobre a indústria do K-pop sabe que isso é uma realidade muito grande, é uma coisa muito real sobre essa indústria. Eles têm esse molde de como esses jovens devem ser, para eles serem um fenômeno do K-pop. Então, isso é uma coisa que é abordado muito aqui. Eles precisam ter uma imagem perfeita, ela está sempre em dietas, ela nunca come o que ela quer. Além de tudo, ela tem problemas de ansiedade. Então, também temos essas questões psicológicas sendo aqui abordadas de uma maneira que eu achei bastante responsável. O Jack, ele tem essa pressão por ser o filho mais velho, que é uma coisa que existe também dentro da cultura coreana, porque eles, ainda mais imigrantes, eles sempre sentem essa necessidade de serem bons em tudo. Eles colocam uma pressão muito grande nos filhos para eles serem ótimos em tudo. Porque, assim, gente, como eles já estão imigrando dentro de um país estrangeiro, eles já não vão automaticamente ser bem assim. Ainda mais existindo toda a xenofobia que a gente sabe que existe, principalmente nos Estados Unidos com estrangeiros que vão lá para trabalhar, para conseguir uma vida melhor. Então, tem toda essa cultura de filhos de imigrantes serem muito cobrados para fazerem tudo, assim, nos trinques. Existem outros livros que falam sobre isso também. O Sol Também é uma Estrela fala muito disso também, de filhos de imigrantes coreanos e jamaicanos. Então, essa é uma temática bastante interessante. E a gente vê isso na criação do Jack. Ele quer meio que fugir do destino dele, de ter que ser o filho, que é bem-sucedido e tal. Mas ele não sabe como fazer isso, porque ele é uma pessoa, de certa maneira, bastante fechada. Mas ele também é muito magnético. Ele tem uma personalidade bastante magnética. E ele gosta disso, porque ele utiliza isso no emprego dele de paparazzi. Ele tem um jeito bom com as pessoas. Ele tem um tino. Ele tem um instinto. E ele usa isso para a fotografia dele. Só que correr atrás de celebridades, e fazer fofoca, e tirar fotos de pessoas invadindo a privacidade delas, também não é o sonho da vida dele, né? Na verdade, ele não sabe qual é esse sonho. Mas ele vai saber. A Luck, ela sabia desde criança que ela queria ser uma cantora de K-pop. Então, os pais dela trabalharam, dedicaram todo o tempo deles em investimentos para ela ter aulas de canto, de dança, para ela conseguir alcançar o sonho dela. E ela alcançou esse sonho. Só que ela está nesse conflito interno também. O que vai acontecer, gente? As duas personagens vão se encontrar em Hong Kong. Eles acabam se encontrando, e eles decidem passar um final de semana juntos. E nesse fim de semana, o Jack vai mostrar Hong Kong para a Luck. Eles vão nos principais pontos turísticos e tudo mais. Inclusive, isso é muito interessante ver, conhecer um pouco dessa cidade. Pelos olhos dos dois, é muito legal. E eles têm esse encontro. E assim, obviamente que vai surgir um sentimento aí, que vai ser desenvolvido e tudo mais. Mas existem diversas coisas atrapalhando isso. Porque, primeiramente, o Jack é um paparazzi. Quando ele se vê com uma estrela de K-pop, e detalhe, ela não sabe que ele é um paparazzi. E ela acha que ele não sabe quem ela é. Ele vai querer se aproveitar disso. Porque ele é um paparazzi. E aí ele tem um furo. E aí várias coisas. Dá muito errado. Dá muito errado. Só que aquela coisa, né, gente? Obviamente que coisas irão acontecer. Que eu não vou falar. Mas a perspectiva dos dois vai mudar. Tanto sobre eles mesmos, tanto quanto sobre a vida. E eles vão influenciar na perspectiva de vida um do outro de uma maneira muito linda. Os dois trocam suas perspectivas sobre o futuro, sobre a vida e sobre ser adulto. E aí que pega a coisa, né? Porque... Então os dois causam um impacto muito grande na vida um do outro. Coisas dão errado. E... E é isso. Como eu falei, as duas narrativas são em primeira pessoa. São capítulos alternados e bem rápidos de ler. O livro tem 300 páginas, então é uma leitura super rápida também. Bastante fluida. A história é bastante instigante. E o jeito de contar ela é um pouco diferente do que a gente tá acostumado em livros YA, né? Em livros jovem e adulto, assim. Tem uma sinceridade muito grande dentro dessa narrativa. Nas palavras, nos termos utilizados, nas comparações, nas metáforas. E a gente conhece bem fundo o coração de cada um dos personagens. Principalmente por estar em narrativa em primeira pessoa, né? Isso é bastante interessante. Ver como esses sentimentos vão mudando ao longo do livro. Essas descrições, esses detalhes, que podem parecer meio tosco ou às vezes triviais, mas eles acabam se tornando outra coisa, né? Porque as comparações e os enfoques específicos que os personagens decidem prestar atenção, isso faz com que esse fique um livro muito gostoso de ser lido. Aquela coisa que eu falei pra vocês, não percam de vista que são adolescentes, né? Como eu falei, a Lucky tem 17 e o Jack tem 18. Eles fazem merda, eles se apaixonam em um dia, etc, etc. A última coisa que eu queria dizer é que Hong Kong, gente, Hong Kong, você ler esse livro, não tem como você não ter vontade de pegar um avião e ir pra Hong Kong na hora. Enfim, gente, eu gostei muito desse livro, acho que deu pra anotar aqui na minha fala. Maravilhoso, maravilhoso, super gostosinho. Quem tem me acompanhado nas redes sociais ultimamente sabe que eu tenho me interessado muito por entretenimento coreano e eu estou me tornando uma consumidora desse tipo de entretenimento. Isso ainda tá bastante recente pra mim, porque só recentemente eu comecei a consumir esse tipo de entretenimento e cada vez mais eu me interesso mais, me apaixono mais e penso muito nas questões que são trazidas junto com essa cultura, com esse tipo de entretenimento. Enfim, gente, essa foi a minha resenha de Um Lugar Só Nosso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor, clique em gostei, compartilhe nas suas redes sociais. Se você viu alguém falando, não sei se eu leio esse livro. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. E muito obrigada a todo mundo que já se inscreveu e que comenta aqui nos vídeos. Sério, muito obrigada. Um grande beijo e até a próxima.